Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pouco da minha rotina noturna, né? Quando eu tenho alguma máscara facial pra testar. Primeiro eu limpo o olho. Tava falando pra minha irmã ficar quieta que eu tava gravando. E aí eu limpo, né, com esse disquinho de algodão. Eu limpo com leite de rosas. Eu já usei outros produtinhos, né, pra tirar ou limpar o rosto, assim. Mas ultimamente, de uns dois meses pra cá, eu tô usando esse do leite de rosas, que eu tô gostando bastante. Pelo menos limpa mesmo, sabe? Tô gostando bastante. Como todo mundo já sabe, eu tenho uma pele muito acneica, né? Olha, meu Deus do céu, ainda nasceu uma parte do meu nariz. Mas enfim, né, tento cuidar do meu jeito. E tu não usa os sabonetes faciais, né? Ultimamente eu tô usando um da La Roche, que é super bom. Já usei o da Vichy, mas não gostei muito. Mas voltaria a usar também, né? Mas eu prefiro dar... Tô usando da La Roche agora e tô gostando bastante. Olha meu cabelo do jeito que tá. Todo cacheadinho, bonitinho. E aí eu vou gravar pra vocês. Então eu vou deixar vocês escutando uma musiquinha, né? Pra eu não ficar escutando minha voz. E eu tô usando a minha Ring Light, que eu comprei. Chegou essa semana, né? Olha lá pelo... Pela janela lá no fundo, dá pra ver a bolinha dela. Eu amei. E aí meu namorado veio sentar junto comigo pra testar comigo. Que eu achei o pacotinho que vinha bastante pra passar tudo no meu rosto. E ele adora testar as coisas faciais, sabe? Máscara, cremes. Aí ele veio testar comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. O canal sempre vai ter dicas pra pessoas que têm pele acneica, como eu me cuido, como eu me amo, né? Que, como eu já falei, teve época que eu não me aceitava. Mas hoje eu me aceito e convivo com as minhas acne, né? Só cuido delas. Espero que vocês gostem. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. E aí Tchau, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí